Cabral, eu quero te fazer uma pergunta, cara. Esses quatro anos de administração democrata, como é que você vê a economia americana? Um resumo do que você acha. Se você for ver, o legado... A gente não pode dizer... É interessante que a gente fale isso, porque o pessoal, às vezes, fica com umas ideias equivocadas. O Biden está sendo muito mal avaliado pela economia. Mas olha só, uns dados aqui. O PIB, em 2020, era R$ 22 trilhões. Em 2024, esse ano, a previsão de chegar a R$ 29,2 trilhões. Participação dos Estados da Economia Mundial. Claro que em 2020, era R$ 14,76. Quer dizer, era R$ 16,01. Agora é R$ 14,76. Caiu mais de dois pontos percentuais. Mais de dois pontos não. Quase dois pontos percentuais. A inflação subiu, mas a dívida pública foi para R$ 35,85 trilhões. Ou seja, nos quatro anos do Biden, a dívida pública aumentou 29,2%. O déficit orçamentário norte-americano, como eu já tinha falado, R$ 7,1. Participação do dólar na economia mundial, R$ 58,2. Queda a menor taxa desde a Segunda Guerra Mundial. Aqui está falando em 30 anos, mas eu fui ver desde a Segunda Guerra Mundial. Taxa de exportações subiu para R$ 3,2 bilhões, que é o resultado, trilhões, que foi o resultado positivo. A taxa de desemprego desceu para 4,1%, mas rondou quase 5%. Ou seja, o número de imigrantes ilegais. Isso aqui é um calcanhar. 10,1 milhões de imigrantes ilegais. Quando você olha a economia norte-americana, ela não está tão ruim assim. Ela não está ruim, ela está uma economia compatível. Ela fez algumas modificações, até porque o Biden não conseguiu mudar. Por exemplo, o Biden fez concessões aos mais ricos, algumas concessões interessantes para cada investimento que ele faz. Olha só, o cara tem dinheiro para caramba e vai deixar guardado no colchão. Então, para cada investimento, para cada coisa, eles tinham um nível de abatimento do imposto de renda. Fora o abatimento para empresas e investimentos, eles abateram muita coisa. Então, isso tudo foi deixado meio que de lado. Ele não mexeu nisso. Mas a economia, de certa forma, a economia norte-americana, de certa forma, foi bem. O problema é que a percepção que, durante o governo Trump, ela estava muito melhor. E isso é um problema para a Kamala Harris. Que a Kamala Harris estava na frente de alguns planos. Alguns bem-sucedidos, como o projeto SHIPS, etc. E outros não tão bem-sucedidos. Isso, infelizmente, para ela, é um fardo. Mas, olha aqui, um Estado que estava contando como vitória do Trump, a Kamala está na frente. Estando aqui a Georgia. A Georgia está pulando aqui na frente. Está entendendo? Aí, agora, é fogo. A gente fala, lê. Aí, tu baixa aqui o cursor. Ele já está na frente de novo. Está com 51 contra Harris, está 48,5. Mas era prevista uma diferença. Mais de três pontos. Isso pode virar. Espera aí que eu vou colocar o mapa aqui para nós, Cabral. Coloca na Georgia. Olha, aqui. Na Georgia, o Trump está na frente. A diferença é pequena. Pode virar ainda. Mas, nossa, o Cabral, estou impressionado como tem candidato nos Estados Unidos. A gente acha que só tem esses dois. Tem gente para caramba aí. É, olha lá. Oi, fala, fala. Não, é... Pode falar. Não, pode falar aí, cara. O seu convidado, fala aí. O que é que aconteceu? Nós temos um recorde. Isso é interessante, um dado. Um recorde de participação. 4%... 4 pontos a mais da participação de brancos. Negros, menos 2% e latinos, menos 1%. E aí a gente vê uma participação maior de jovens. Pelo menos aqui está dando 3 pontos. Maior de jovens. Isso é muita coisa. Aí você olha assim. Então os jovens estão indo para a camala. Não, está empatado. A coisa está empatada. É interessante isso. Como o... Eu lembro para vocês como o Trump conseguiu ganhar. Lembro para vocês que as maiores vantagens do Biden em relação ao Trump era justamente o que? O eleitorado negro, latino e as mulheres. E agora ele conseguiu crescer nesses eleitorados. Vamos ver. A coisa chama muita atenção como ele fez uma campanha diferente. Os jovens. É interessante. O J.D. Vance, que fez uma campanha voltada para eles. Voltada para a família, para os valores tradicionais americanos, etc. Isso é muito interessante como eles planejaram a campanha para chegar agora nessa reta final. Há mais de um mês o Trump não sai desses estados dos swing states. Não sai. Fica lá rodando esses estados para tentar ganhar. E é aquele negócio que eu falei. A princípio, Arizona, Georgia, Nevada, Carolina do Norte e Pensilvânia vão para o Trump. Michigan e Wisconsin para a Harris. Se o Trump levar esses sete estados, nesses cinco estados, a possibilidade de vitória é muito grande. Porque vai depender também de dois estados. De quantos votos ele vai conseguir no Maine e em Nebraska. Por quê? Porque é dividido. Maine e Nebraska é dividido e aí você precisa ter ali uma ideia efetivamente de quantos votos ele vai conseguir tirar dali. Lembro que o Maine deu 3 a 1 para... Se eu não me engano... É, 3 a 1. 3 a 1. Maine é 3 a 1 para os democratas, claro, né? E Nebraska deu 4 a 1 para os republicanos. Mas isso a gente tem que ver agora, nessa votação, como é que vai ser. É, 3 a 1 para os republicanos. É, 4 a 1 para os republicanos.